Olá, muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga de formação. O que motivou a criação desse canal foi principalmente ter percebido que a minha demanda no consultório mudou nos últimos anos. Os pacientes vinham me buscar como psicóloga clínica especialmente por situações que ocorriam em sua vida, desde um divórcio, desemprego, luto, mas nos últimos anos eu tenho sentido uma diferença nessa demanda. Muitos pacientes chegam para mim porque um médico pediu que ele fosse até um psicólogo, até um psiquiatra, porque ele chegou no hospital achando que estava tendo um ataque cardíaco. Então, assim, situações de pânico, situações em que o paciente começa a sentir sintomas físicos e todos esses processos começaram aqui na mente. Quando você vai até o médico com uma série de sintomas, achando que está tendo um ataque cardíaco, achando que está tendo um problema respiratório grave, e você chega naquele momento e o médico fala olha, fisiologicamente está tudo bem, é um choque para esse paciente. Então, muitas vezes ele demora para buscar o psicólogo, para buscar o psiquiatra, o psicanalista, ele faz de um tudo antes, certo? Então, quando ele chega no consultório, algumas questões já estão muito acentuadas. Então, esse foi o principal motivo de trazer esse canal, é divulgar, difundir algumas informações para que as pessoas comecem a se perceber. Sócrates dizia, conhece a ti mesmo e conhecerás o segredo do universo e dos deuses. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Hoje, a projeção é que, em 2050, metade da população mundial, ou seja, 3 bilhões e meio de pessoas, vão ter desenvolvido um transtorno psiquiátrico. É preciso, é necessário que a gente repense a maneira que a gente está lidando com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, é essa a intenção aqui do canal, é de ajudar, de poder promover a reflexão, o pensamento e, através dele, quem sabe, promover também uma sociedade mais saudável. Se você é um curioso sobre o comportamento humano, se você quer entender por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz, esse é o canal para você. Aqui a gente vai falar bastante sobre filosofia, psicologia, sociologia, enfim, como se dão as relações humanas. Não se esquece de se inscrever e ativa também as notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, como é que eu vim parar aqui, hoje eu estou gravando aqui no Museu do Ipiranga, é só clicar aqui nesse link que eu vou falar um pouquinho mais da minha história e como cheguei aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada e até breve.